Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo aqui do canal. Gente, eu recebi uma encomenda grande pro próximo final de semana de bolos e doces, então eu fiz umas comprinhas lá na Sonho da Festa. Vou falar de valores, tá? Quero pedir pra vocês já relevando aí a minha sobrancelha, porque eu fiz micropigmentação. E aí ela descasca, né? Tem um período aí de uma semana pra estar descascando, ela tá bem recente, mas já está começando a descascar, que é normal. Gente, eu tô com a notinha aqui, vou falando e vou mostrando pra vocês de acordo com as coisas que eu fui passando no caixa pra não me enrolar aqui nos valores, tá? Então, a primeira coisa é essa bandeja aqui de MDF, ela é de 40cm, a espessura dela é de 3mm. Essa bandeja aqui é pra colocar o bolo do aro 30, a partir do bolo de 20cm de diâmetro, do aro 20, né, eu coloco em bandeja de MDF, tá? A do aro 15 e do aro 17, eu coloco até na de... naquela... no cakeboard de papelão, aquela resistente, eu até coloco, mas a partir do aro 20, eu sempre coloco na de MDF, porque é mais seguro, tá? E essa daqui custou R$11,30. Gente, eu peguei também duas cakeboards de 25cm, ela tem 3mm também, e foi R$4,99, tá? Essas cakeboards aqui eu vou usar pra colocar um bolo do aro 17. Daria pra eu colocar também na cakeboard de MDF, tá? Que eu já vou falar o preço pra vocês e vou mostrar ela. Porém, vai ser um bolo pra muito longe, então eu acho melhor colocar nessa daqui, mais seguro, né? Colocar nessa daqui, de MDF, e aí cada uma foi R$4,99. Essa daqui, que é de papelão, que tem esse trabalhado aqui, ela é muito boa também, eu gosto dela... Essa daqui eu peguei pra colocar um bolo do aro 15, tá? E vai ser pra perto, essa daqui. E ela custou R$4,20. E essa daqui é de 24cm. Aí lá eu peguei esse palito aqui, ó, transparente. Aí na referência vem escrito Tubo Pet número 28, ó, cristal. Dessa marca aqui, ó, BWB. E ele custou R$8,50, tá? Aqui vem 5 unidades. Tem também, gente, esse canudo de papel aqui. Ele vem com 12 unidades. Ele é azul escuro, né? Ele é listrado azul escuro. Eu queria ele todo azul escuro, só que eu não encontrei. Eu queria azul escuro, ele meio metalizado, mas eu não encontrei. Então eu peguei esse daqui mesmo. E ele custou R$2,80. Peguei também, gente, essa cobertura fracionada. É... Top Harold. Foi R$23,90. Cobertura fracionada, gente, não é chocolate, tá? Esse daqui eu vou usar pra poder fazer casquinhas dos doces, tá? E não precisa de temperagem. A cobertura fracionada não precisa de temperagem. E eu posso derreter ela no micro-ondas mesmo, de 30 a 30 segundos. Se fosse chocolate mesmo, teria que derreter no banho-maria, porque não pode derreter chocolate no micro-ondas, tá? Senão ele queima. Então, esse aqui vai me servir. E ela é bem gostosa. Eu sempre uso essa daqui. Ela é muito boa. Eu gosto bastante. Aí, gente, também peguei amendoim moído. Ó. Tá R$25,00 o quilo. Eu peguei somente 50 gramas. Que é pra eu fazer o recheio de amendoim. Custou R$1,25. Eu não peguei mais, gente. Porque esse recheio, apesar de ser uma delícia, não sai muito, sabe? E aí fica num potinho lá, que muito tempo acaba saindo da validade. Então, quando eu recebo uma encomenda, assim, desse recheio, eu já compro fresquinho, entendeu? Antes eu comprava o saco grande, mas já estragou, eu perdi dinheiro, eu tive que jogar fora. Gente, ultimamente aqui no Rio tem feito muito calor. Nota praticamente um sol pra cada indivíduo. Então, assim, pra garantir que o bolo chegue direitinho na casa do cliente, que fique direitinho na festa, não derreta nem nada, Eu comprei Glacier Real, ó. Comprei isso aqui de 500 gramas. É da Iceberg. Eu costumo usar a da Arcolo. A Arcolo. Mas ela não tinha a da Arcolo, então eu comprei isso aqui mesmo, porque é uma marca que eu conheço. Tinha uma outra marca lá, mas a outra eu não conheço. E essa é a marca que eu costumo usar o corante da Iceberg. Então, eu preferi pegar isso aqui mesmo. Aí eu peguei esse de 500 gramas e ele custou R$8,20. Gente, peguei esse glitter aqui e esse corante. O corante é pra encomenda do final de semana. O glitter não é pra encomenda do final de semana, é pra encomenda durante a semana que eu tenho, né? Mas aí eu já peguei logo. Esse glitter aqui é o azul caneta, ó, da Brilharte. E ele custou, foi R$10,99. E esse corante aqui, azul royal da Iceberg, de 60 gramas, ó, 60 gramas. Ele custou, foi R$7,20. Aí eu peguei essa saia pra cupcake, azul também. Custou R$3,30. Então, de ninho, ó, chantilly, ó, o chantilly, pra fazer chantilly, da Amélia Mixi, que foi R$16,90, tá? Pra finalizar, eu peguei essa caixona aqui, ó. Vou abrir pra vocês verem. Essa caixona aqui, ela é pra cupcake, gente, ó. Tem até um de buraquinho dentro pra cupcake. Só que eu vou tirar essa parte aqui e vou usar só a caixa, ó. Porque essa caixa grandona aqui, dá pra eu colocar os doces, entendeu? O tamanho dessa caixa é R$44,00 por R$35,00, tá? E ela custou R$8,99. Então, gente, essas foram as compras que eu fiz lá no Saindo da Festa. Vou falar aqui o valor do top pra vocês, ó. R$117,60, ó, que eu paguei nessas comprinhas, né? E aí, se vocês quiserem ver os preparativos dessa encomenda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que quando eu postar o vídeo, vocês vão ser notificados, tá bom? E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo agora pra vocês. Deixa o seu like aí que me ajuda bastante, tá bom? Me segue lá no meu Instagram, que é tlie.soliveira. E é isso, gente. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!